bom olá pessoal bem vindos, eu sou Dan Hobbs antes de mais nada já sabe deixa aquele like no vídeo e vamos continuar aqui a nossa saga pela história do Diablo 3 estamos aqui com uma coroa rachada bom eu estou gravando a gameplay full sem corte sem nada para que você possa ouvir a história então lembrando aqui o áudio do jogo vai estar um pouco mais alto e também o áudio dos personagens está no máximo para você ouvir a história beleza vamos continuar aqui estamos no ato 1 ainda tá uma coroa rachada é a gente vai buscar o leoric rapaz vamos lá senta pegar pipoca ouve a história porque aqui aqui o Diablinho estava lançado em 2012 é um jogo antigo mas um jogo muito bom muito bom vai para mim que eu tenho milhares de horas aqui e já se diverti um pouquinho aqui contando a história vendo a história do próprio Diablinho beleza bom estamos aqui de volta abro o portão noroeste tá dizendo aqui tá então o portão noroeste ó já temos já aqui ó um altarzinho pronto um portão descondenado onde vai sair isso aqui aqui ó era um tio de Kakei mas espera aqui não precisa mais vamos sair por aqui ó aqui não precisaria mas tudo bem aqui é uma coisa um atalho né vou sair lá fora também aqui ó nós estamos aqui pegando um petzinho tá vendo ó estamos com um pet quem viu o vídeo passado a gente pegou um petzinho já tem um pet né então a gente vai estar agora usando o petzinho aqui lembrando temos aqui mais um mais cep que posso usar estou no paragon no paragon pera aí apertando aqui ó opa estou no paragon na verdade tô com eu tô com o nível nível 6 de excelência ainda tá quando eu no paragon eu posso ter os pontos aqui depois do level 70 você pode ter uns pontinhos mas calma vocês vão perceber vamos lá vamos lá agora encontre o cemitério dos desamparados eu já sei onde que é né mas eu vou dar um rolezinho aqui porque portanto você pegar umas armas XP tá se divertir aqui ó olha eu tenho um tiro de melhora ó rapaz brinca opa tem um bicho amarelinho ó o bicho amarelo gente sempre vai trazer mais sítios melhores tá lá vou jogar os strap no chão pra o gordinho ficar preso ali vamos lá mais strap mais strap vai suba a caia dele da porta aí não tem ódio mas a gente corre não gordinho não ui ai não ai você vai vou tirar um tiro um aqui ó para gerar ódio agora sim strap e não anda muito não para não precisar andar muito no mapa aqui você atrai mais inimigos tá vou fazer obrigado aqui nessa aqui tá pessoal gordinho primeiro rapaz eu gosto de plantar com esse aqui almo menos é não é não vai esse bolinho rapaz guardim morrer olhando opa cuna do en palamento destravada humm é que agora eu não posso usar ainda de esse arma do que eu precisaria deixa eu ver aqui Opa, a secundária tá livre Tá vendo, ó Essa aqui, ó Só que aí Eu vou precisar de uma outra build Pra jogar legalzinho com isso, tá? Por enquanto não Por enquanto vai ser fogo rápido ainda, tá? Estamos usando ainda aqui Opa Posso usar uma runa, ó Aumenta a chance da flecha Transpassar o inimigo Vou aceitar aqui, tá? Por enquanto flecha veloz O legal da flecha Que ela Tudo que for a primária aqui, gente Ela gera mana, tá? Ela vai gerar ódio pra gente Desculpa, mana não Já confundi as coisas Gera ódio A gente tem ódio E temos disciplina, tá? Vamos lá Aqui a gente vai ter que subir Um pouquinho aqui, mas Vou apertar aqui Minha churinha aqui, ó Basta o gordinho aqui Legal, goldzinho Ó, você pode ver Com o meu patch agora O que ele faz? Ele vai tá Pegando pra mim os itens, entendeu? Os itens não, né? Só o gold, né? Quem dera Que era algo que ia ter no diabo, tá? Só mirar ali já Talvez 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 eu tenha uma boladeira aqui Será que é interessante? Vou tentar colocar o tiro aqui, ó A gente vai ter um tiro aqui Que ele vai pegar o tempo e travar Tá vendo? Vamos ver aqui, ó Está liberado aqui, ó Aqui, ó Disparo errante, tá vendo? O que ele faz? Embui energia sombria, uma flecha Quando disparado, errante Atinge um inimigo Feito de retardante Renovado em todos os... Tá vendo? Quando eu der um tiro Com esse tiro aqui, ó Ele vai Segurar o bicho, tá vendo? Ó lá Uma correntada, ó É melhor Porque como a gente quer A gente quer usar o tiro 1 Pra gerar o nosso Ódio Olha só O que vai acontecer? A gente vai tá Com o tiro que vai travar o bicho lá Ó lá Tá vendo? Ele não morreu antes, né? Ele tá mais forte também 14, 14 Ó lá Legal, né? Vamos lá Vamos subir aqui, ó Que a correntada lá Em cima da criatura Faz o que tem aqui Depois a gente vai fazer umas runs Que vão gostar Opa Sapinha aqui, assim Sapinha aqui Por enquanto, atenção Vamos lá Vamos lá Ter bala aqui Gordinho morrendo ali Ó Agora tô pegando um bônus aqui E também, gente Ele não pode querer subir muito nível Porque é o seguinte Ele tá com uma zaminha Meio, né? Preciso de mais ódio para fazer isso Eu vi Isso aqui tá demais Isso aqui tá de umas arminhas melhores, né? Por enquanto ele tá só subindo aqui o mapa Eu já sei onde tá cripto, né? Isso aqui eu tô seguindo mais Uma linha mais reta Aqui em cima vai ter uma passagem O mapa, às vezes, ele tem uma mudança Mas quase Bem diferente Vamos ver aqui, ó Esse aqui é por cima Aqui, ó Já achei uma passagem aqui, ó Beleza? Vamos ver Tem que dar a volta aqui Vamos botar um inimigo aqui O principal bem atrás de mim Tô no cemitério Vou tentar ouvir aqui Pra dar uma... Ó lá Legal, né? Estou com pouco áudio Tá bem puxando embaixo aqui, ó Vamos lá Ó lá Você viu o morto subindo ali? Ó lá, ó lá Subindo, subindo da terra ali, ó Tá, tá lá Tá, vamos lá Opa Não há ódio o suficiente Opa, ó que legal, gente Agora eu mostrei pra vocês Outra coisinha que a gente vai pegar aqui, ó O que vai acontecer aqui, ó? Então, isso aqui, esse lago da reflexão O que acontece? A gente tem aqui Conforme eu vou matando os inimigos Vai subindo aqui, tá vendo? Vou só matar os inimigos aqui próximo Vou apertar o Z Eu quero mostrar Deixa eu matar os bichos Antes de comentar Deixa eu ver se tem mais algum bicho aqui Tá, para de vir Não tem lá ainda aqui, ó Preciso de mais ódio para fazer isso Eu sei que isso é de mais ódio Aqui, ó Isso é farming, tá? Ó, seguinte Ó que interessante Tem duas coisas interessantes no mapa novo, ó Isso aqui, ó Lago da reflexão Isso daqui, tá vendo? Minha experiência Se eu clicar aqui, ó Deixa eu ver se... Onde é que eu clico? É clicar aqui, ó Eu preciso de... 14 mil, né? Estou com 7 mil e 300 Quando eu pegar aqui, eu vou ter um bônus O que que acontecia? Olha só, olha que interessante, ó Bônus de lagos de reflexão Ganho de experiência aumentado em 25% Entendeu? Gratificação restante em 1.300 Quando eu encher aqui Esse efeito se perde se você morrer Entendeu? E vamos ter uma outra fonte aqui Que são esses pilões aqui, ó Pilares, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Vai aumentar meu frenesi Que é meu ataque, ó Ó Por 2 minutos, tá? Porque eu vou vencer, ó Percebeu? Um tiro dá mais rápido Então você tem um aumento de velocidade de ataque também Tá? Todas as armas, ó Só que gastam mais mana, né? Aqui, aí vai repor melhor, tá? Vou descer esse inimigo pra trás aqui E vou subir ali, ó Vamos lá pra... Achar a cripta Aí é no comecinho em cima Até tem uma certa piscando lá, tá? Vou apertar mais de espaço Tá vendo aqui, ó Tá piscando E vamos lá A gente tá em busca de achar o Rei Leori Opa, temos aqui, ó Aqui eu já vou clicar aqui Já tem uma arma, tá vendo? Opa, estou tão rápido Vou voltar aqui Deixa eu só descarregar esses itens aqui Não tem muita coisa não, né? Esse aqui é zero, esse aqui é zero Mas eu vou guardar aqui, ó Poxa, cadê meus bichos? Ah, tá aqui Tá, tô guardando aqui, ó O que acontece, gente? A gente vai ter arma branca A gente tem uma arma branca e uma azul por enquanto Quando a gente quebrar Eu tô guardando isso Porque é o seguinte Eu podia vender por gold Só que os itens Eu prefiro destruir eles Pra poder fazer Virar itens Você vai perceber lá pra frente Por enquanto O nosso Edric não pode fazer nada com a gente Tá? Enquanto a gente não matar lá o Rei Leoric Vou clicar aqui, ó Tá? A gente já tá aqui, ó Cemitérios dos Desamparados Beleza? Temos as criptas, tá? Temos duas criptas, na verdade Não tem mais Tem essa aqui Esse aqui são três Deixa eu mostrar pra você aqui, ó E descobrir qual delas Tá o Rei Leoric, tá? Isso aqui já é um pouco aleatório Também tem essa aqui E se não me engano Vai ter mais uma embaixo Tá? Ó, tá vendo aqui? Outro Lago da Reflexão Eu não vou pegar esse aqui agora Porque eu disposto pra encher aqui, tá? Depois que encher Eu pego esse aqui, ó Bem que ele é acumulativo, tá? Ó, olha só Vamos clicar aqui, ó Ó Aqui tá marcando pra mim Que experiência nível Ó, graficificação restante 1200 Se eu clicar agora aqui, ó Vamos ver se é isso mesmo Ó lá, 2600 É, ele é acumulativo Isso é bom Bom, vamos nessa primeira aqui São três criptas Uma delas tem O nosso Rei Leoric Mas tem umas missõezinhas Também Interessante aqui Ó, o Gordinho Por enquanto R boa Tá, tá os bichinhos aqui, rapaz Tem os bichinhos aqui O legal do jogo é a temática, né? A temática do escuro Vocês vão estar vendo um pouco melhor Eu tenho com o monitor aqui Tem mais luz no um E todo que no outro E assim, quando tu te matar e pegar Vai te dar diferença, tá? Vou comer aqui embaixo Tá vendo? Fiz aumentando, ó Tá? Tô com o Maestria Maestria não Vou pra Cruzado, ó No Reino Oriental do Queijo Não há ódio suficiente Eu ouvi rumores de guerreiros a caro Chamados Cruzados Cruzados Apesar dos nativos não saberem muito Eu consegui deduzir que a Ordem Foi fundada há 200 anos Logo após Hacks Levar seu exército de paladinos Para o Oeste Mas esses Cruzados foram para o Leste Em uma missão completamente diferente Tá O que acontece, gente? Quando lançou o Diablo A gente não tinha o Cruzado Com o personagem novo, né? Assim A gente tinha o Diablo, né? Que quando veio lançou Preciso de mais ódio para fazer isso Ah, você tinha também O que são novos, o Cruzado E o Necromancer Que não faz parte da expansão, né? E aqui é a história do Cruzado Que tá contando aqui embaixo Aqui tem que matar também maldito Embaixo Tem uma bichinha aqui Vou matar Ela sempre vai estar Spawnando mais Desses bichos aqui Vamos lá Fiquei mais formidável Routinho de Fumaça Tornando-se temporariamente Invisível por um segundo Parece pouquinho, gente Mas isso aqui ajuda, viu? Isso aqui ajuda Precisava você fugir, entendeu? Esse um segundinho aqui Faz muita diferença no Diablo Muito diferença, ó Invisível, entendeu? Então às vezes é mais fácil Eu usar o Routinho de Fumaça Que eu somente pouco, ó Não muito pouco, não, né? Do que Na verdade eu vou usar o Routinho de Fumaça E a Strep também Mas eu acho que vai matar o Heliórico lá Errou mais Porque tinha umas Strepzinhas E tem uma coxinha de Fumaça Que a gente anda muito rápido Calma aí, calma aí Tá vomitando o Bichos, ó Estou com pouco ódio Vem aqui, ó É, eu acho que aqui não vai ser a parte do Heliórico, não Eu vou mudar um pouquinho Eu vou deixar a Strepzinha ser mais útil Aqui, ó Pra mim Vou tirar a coxinha de Fumaça Vou clicar na Strepzinha E vou deixar aqui, tá? Por enquanto Estou gastando muita disciplina Isso aí Se eu chegar maior Preciso de recursos É lá A gente está com 100 de vida já, os bichinhos Vamos lá Cruzado parte 2, vamos lá Meus estudos indicam que um clérigo do alto escalão do Zacarum Chamado Akan Começou a sentir a corrupção que estava devorando o coração de sua fé Ele sabia que um dia a corrupção destruiria sua adorada igreja E que ele deveria tomar uma atitude Depois de muitas orações Akan teve a ideia de criar a Ordem dos Cruzados Ó, aqui Tem um grupo de Elite, entendeu? Não há ódio suficiente Vai ter o azulzinho aqui Ó, isso aqui, tá vendo? Eles são Eles são São três Elite, né? Elite, nossa Eles são Os inimigos mais fortes Esqueci o nome desse bicho aqui, tá vendo? Tem uns Elite Azul Assim, ó Tem veneno, ó Viu, ó Ele já troca veneno esse bicho aqui, ó Esse aqui, ó Aqui Enquanto eu tô conseguindo tancar, né? Eu tô com um Regênio de Vida muito bom Ó, já matamos um grupinho, tá vendo? Aqui, ó O que a gente pegou aqui, ó Pegamos, ó Olha, 90% Nossa, olha só a diferença, gente, ó 90% de dano a mais, né? Então, lógico Vamos clicar Tem hora que eu posso usar duas bestas Essas bestas pequenininhas Eu posso usar duas, tá, gente? Por enquanto eu só tenho uma E eu poderia Ah, é mesmo Deixa eu pegar mais uma besta Depois eu mostro pra vocês Que é algo que o diabo você pode fazer Ó, tem mais uma besta Aqui, ó Não, esse aqui não é Esse aqui, ó Arco de duas mãos, tá? Aqui, ó Bem no cantinho A gente vai marcar arco de duas mãos E a besta de uma mão, tá? Mas tá bom já, ó E é mais rápido, ó Aqui, fogar Aqui, o fogar Esse pilão aqui, ó Tá vendo? Altar, desculpa Altar Vai E eu vou ficar mais rápido Mais rápido, né? Ó Ó, tá vendo? Já melhora bastante, tá? Preciso de mais ódio Para fazer isso Eu nunca sei se é de ódio Calma, mas é um cara Muito cheio de ódio Do coração Onde temos pra cá? Tá, beleza Outra parte da catedral Da cripta Eu sinto que a coroa está perto Opa, achamos certinho, gente Já chegamos no lugar certinho, ó É, rapaz Aqui Aqui vai ter uma espada Peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Não vou passar rápido aqui, não? Opa, ó Ó, vixi Ó que tá ali, ó Que tá lá Bravo Caramba Mas corra Caramba Quase Toma Ó Varinha Eu não sou mago pra pegar varinha Mas tudo bem Vamos pegar esse aqui É guardião ali, hein? Estamos com uma arma melhor Estamos chegando pra matar o rei Leórigues aí Aqui vai ser o nosso primeiro boss, né? O rei louco, né? Ó, aqui Que vai ser interessante, ó Ó, isso aqui, gente É ponto curativo de dar vida, tá? Tá, primeiro, deixa eu matar esse bicho aqui, ó Se eu matar esse cara aqui, ó Ele vai ficar se iluminando Sem parar A vida Vamos lá, matar aqui Tá legal, tá bem forte, ó Eu tô com um fugaço E isso é bem rápido Tá legal Matamos aqui Se ele tinha uma espada aqui Calma, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vê se eu acho aqui Tô revendo tudo que Rapaz, fazia muito tempo pra fazer isso aqui Meu, o legal do diabo É a temática dele Sabe, bem escuro Só não tá tão legal de jogar Porque eu tô com um monte de luz aqui Pra vocês me verem, né? Porque se eu deixar isso aqui Altar da... Opa, deixa eu ver Que eu não... Fazia tempo que não vejo isso aqui Deixa eu só ver se tem mais uma espadinha aqui Aqui, ó Isso aqui, gente, ó Tá vendo, ó Olha lá, cemitério Isso aqui, se eu me engano Tá, a gente pode sair daqui Ah, não sei se eu consigo voltar Eu não tenho altar Vou deixar aqui por enquanto Tá, vamos lá abrir Esse altarzinho aqui, ó Olha lá Vou apertar o Z aqui Vem te ver, ó Curtir, ó Olha lá Altar do chanceler Tem uma coroa Opa, ok Não, eu não permitirei Que você traga aquele monstro De volta a este mundo Rapaz, você tá bravo comigo? Só porque eu vim Só pra... Olha lá Ainda não é o Rei Leoric, ainda não? Ah, pegamos a coroa Olha só, me enganei aqui, gente Ainda não é Use o portal para a cidade Para voltar na Nova Trista Fala com o Edric, vamos lá Ó, dropou aqui, ó Já uma outra besta Ó, olha que legal, gente Posso usar duas bestas, tá vendo? Ó, tá vendo, ó Interessante Posso pôr uma numa mão E outra na outra Ah, não Essa aqui é de uma besta? Duas mãos Hum Ai, ai Agora tô complicado Essa aqui Me dá quanto? 10 a 12 de dano Tá vendo em cima? Amarelinho 10 a 12 Só que eu vou preferir Usar duas na mão Aqui, ó Tá vendo, ó A gente vai estar com outro DPS Ó, 24 DPS, certo? Se eu usar uma só Meu DPS cai pra 18 Tá vendo? Não é tão ruim Só que isso aqui, ó Essa amarelinha aqui Me dá destreza e vitalidade, né? Interessante, né? E me dá abate Mas por enquanto Eu vou usar Duas dessas Deixa eu ver aqui Essa aqui me dá 2 disciplina 3 de 14 de dano Essa me dá 5 de 16 de dano Vou usar essa aqui Como secundário Beleza? Bom, ainda não é Eu tenho que abrir essa porta Mas calma que Acho que o header aqui Olha lá Use o portal pra voltar pra cidade Eu não tenho portal Não tenho portal Não sei pegar a minha Vou usar isso aqui, ó Por enquanto Isso aqui deve me levar Deve me levar pra lá Você deseja voltar pra entrada? É Não tem do jeito, filho Não tem portal Ah, não Tem aqui, ó Aqui, ó Ah, tem portal aqui, ó Clica aqui, ó Eu vou voltar pra cidade Ah, isso sim Olha, quase que eu Tá aqui o portal Ufa, beleza Vamos falar com o nosso Com o Hedrick Tô relembrando, né? Você encontrou a coroa? Encontrei Para falar a verdade Não achei que você fosse voltar vivo Ah, precisa de conserto Não vai ser difícil É bom trabalhar de novo Pronto A coroa Nova como no dia Em que coroou o rei negro Preciso me ocupar Com algo mais importante Que enxadas Quero que minha vida Signifique alguma coisa Então seremos aliados Cada arma que você forjar Me ajudará a purificar Estas terras Ó Que legal O que a gente fez, gente? A gente habilitou o ferreiro Com isso A gente abriu Outras opções De construir armas E melhorar armas É outra conversa agora Tá? Bom Ele me deu um ar Vamos conversar com ele primeiro Ó Ó que interessante, gente Ó Deixa eu trocar ideia com ele Tá vendo? Deixa eu trocar ideia com ele primeiro Só para ver a história dele Eu quero trocar ideia com você Eu quero conversar Não quero Deixa eu apertar o Z aqui Vamos ver Aterzão Vamos lá Vamos lá Conversar Mira Ah, a mira que matou Lembra? A mira Vamos lá É bom ver você na forja outra vez, ferreiro Há trabalho a fazer E ninguém irá fazê-lo em meu lugar Isso é verdade Mas também precisamos que as pessoas lutem Não Este é o meu ofício E eu sou o melhor Eu farei as armas de que você precisa Para destruir os demônios Fechado? Fechado Bom, seguinte O que a gente tem aqui? Lembra que eu estava com alguns itens guardados? Deixa eu falar com o nosso querido Deca Ken Fala aí, Deca Como posso usar a coroa para chegar ao Rei Esqueleto? Isso Ah, finalmente Com ela Você poderá destrancar a porta lacrada na sala Onde você me resgatou E entrar na cripta real Quando você encontrar o Rei Esqueleto Coloque a coroa em sua cabeça E destrua-o Depois de destruí-lo Eu chegarei à estrela Vamos ver, né? Bom, primeiro é o seguinte Lembra que eu guardei os itens lá? Aqueles itens? Vamos pegar aqui, ó O que a gente tem, né? Vamos ver agora os itens que eu posso destruir Ele poderia vender para o Gold Mas vai ser muito mais importante para a nossa jornada Usar os itens para isso aqui, ó Vou vir aqui, ó Vou pegar todos os itens aqui, ó Estou clicando direto do mouse, tá, gente? Para tudo aqui dentro Eu quero fazer isso aqui vira material Por quê? A gente pode fazer o upgrade nele Eu não sei se vai ser possível aqui ainda, tá? Ainda não pode, né, Edric? Criar itens Conversar Criar itens Deixa eu ver se eu consigo destruir Não, não vou fazer isso Não vai fazer isso Reciclar Ah, tá, reciclar aqui, ó Ah, tá, beleza É o seguinte Eu estou relembrando, né, gente? Ó, vem aqui O que a gente vai fazer, ó? Presta atenção A gente vai vir aqui em criar itens Clicar aqui, ó, no reciclar Tá vendo, ó? Clico no bigorninha, ó Ó, lá A bigorna Se eu clicar aqui com o botão direito Eu conserto Se eu pegar com o botão esquerdo Eu conserto E o direito eu destruo Peraí Aqui, ó Esse item Ó, esse item é reciclado Desculpa aqui, ó Tá certo, é É o seguinte Ou é o contrário, gente A Tá Isso aqui é para reciclar ou destruir, ó Peraí A bigorna, então Tá, aqui é para reparar Certo? Ó, se eu clicar em inverso aqui Eu reparo Se eu clicar na bigorninha E pôr no botão esquerdo Eu quebro, quebro ele Ó, que delissante Eu tô falando em pó Arcano O azulzinho Tá vendo, ó O branco Em peças reutilizáveis Tá vendo O amarelinho Em cristal velado Tá vendo Ó Tá vendo, ó Azul Me dá pó arcano E vou dar isso aí tudo, tá, gente O branquinho Me dá Peças reutilizáveis Tá vendo, ó O que acontece Mesmo nesse level Que eu tô aqui, gente Aqui não dá Que são os iniciais Esse aqui não quebra Que o item inicial Tá Agora que vai acontecer Aqui, ó Antigamente Isso ia pra cá Mas agora Vai estar aqui Nosso inventário Aqui, ó Que a gente tem Nosso estoque, né Isso é uma longa história Quando eu quebrei ali, ó Eu quebrei Eu transformei o item branco Em peças reutilizáveis Usa o item azul Em pó arcano E salve lado Que é o item amarelo, tá Ainda vai ter sopro da morte Vai ter outras coisas A gente vai quebrar Que a gente vai pegar com o tempo, tá, gente Mas por enquanto É No level que a gente tá Só isso aqui Então com as nossas arminhas aqui Com a touquinha Bom, vamos ver se ele tem alguma coisa Pra vender de útil Ó, eu posso comprar um elmo com ele, gente Ó Um elmo custa mil Só que o que acontece Tem uma chavinha aqui, ó Preciso de nível 16 Por enquanto E o meu nível tá baixinho Ver se eu tenho algum elmo Mais simples Também não posso, tá vendo É nível 9 Por enquanto E se você quer reparar Eu clicaria aqui Nas armas For já uma arma melhor Uma besta Também não dá Mas se a 10 Tem mais se a 5 Mas por enquanto É Eu 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 aconselho você não fazer muita coisa No comecinho Deixa aqui Quieto Só destruir os itens Porque Conforme você vai evoluindo Aqui o seu O seu level Vai cair entre melhores, tá E também vai ter uma opção Ó Olha só que legal Aqui, ó Pertence dele Aqui, ó Olha só a caixinha dele, ó Pertence do Ferreira Uma caixinha Carta Da Mira Meu querido Redrick Não se desespere, meu amor Você fez tudo o que pôde O nosso tempo juntos Significou mais do que posso dizer Mas no fim O destino foi cruel A sua força é importante Na luta contra os horrores Deste mundo Meu último desejo É que você encontre O seu caminho Com amor Mira Né A gente teve que matar a Mira, né Não deu outro jeito Bom, aqui em cima Temos aqui Temos o A morte pode estar A nossa espécie Se a minha vida Esse pouco baixa Ele xeriu a minha vida Mas farei o que puder Para aliviar sua dor Tá fechado A gente não tem aqui nada Eu escravei umas coisas novas Beleza Ó, e tem um no cantinho aqui Ah, pá Acho que tem aqui Uma coisa nova aqui, gente Se eu não me engano É a nossa Mística Deixa eu ver se ela tá aqui em cima Liberada Deixa eu ver se ela Isso, tá vendo, ó A Miri Miriam A tesã Ó lá, criar itens A gente tem aqui Vamos criar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem tintura por enquanto Eu posso mudar a cor do meu personagem Tá Mas a tintura ainda vem O carinha pra gente, né Deixa eu ver se eu posso pintar aqui Ele Em vermelho Ó lá, posso pintar em vermelho Tá vendo, que legal Eu posso pintar tudo em vermelho aqui, ó Tá, mas peraí É cinco mil Não faça isso não Não faça isso não Tá bom demais Rapaz É muito dinheiro Por enquanto, não Coisa já com o rico, tudo bem Mas Rapaz Mira Vamos lá sobre a Miriam Miriam, né Sim Sim Mas poucos a possuem tão forte quanto eu Os homens sempre me perseguiram por causa das minhas visões E também por outras coisas, sabe Mas todos querem saber o que o futuro lhes reserva No meu futuro está a vingança O que você vai fazer depois que conseguir sua vingança? Você precisa traçar um caminho para a sua vida O amor faz maravilhas, sabe Se tinha uma paquera aqui, viu Que mais temos aqui É... Tá, por enquanto só tem Miriam Conversar e tal Beleza, foi tudo Não tem mais conversa aqui, não tem Conversar Ah tá, o rei escrito, vamos lá Não há justiça no mundo Leoric resistiu bravamente as tentativas de Diablo de Pozuelo E veja no que deu Loucura e uma morte amaldiçoada Ele não foi o único Minha irmã faleceu ao ter sua mente transformada por demônios Mas só eu lamento sua perda Beleza Você viu que a Miriam me paquerou, né Eu senti um ar aí Ah, sabe o que é legal, gente Vamos lá Tem umas coisinhas aqui que eu posso entregar para ela Que no comecinho do jogo Eu ganhei uns livrinhos Esse aqui, ó Esse aqui, tá vendo? Olha lá Esse livro aqui, ó Eu vou entregar para a Miriam Miriam, né Miriam Miriam é outro A Miriam Vamos lá, falar com a Miriam Vamos apertar o Z aqui E vamos falar esse livrinho para ela Aqui, ó Você vem aqui Você vai vir aqui, criar itens E vai clicar em verso, ó Vou clicar no botão direito Olha lá Nova transmog, tá vendo? Esse transmog aqui Você vai transmog... Deixa eu ver se tem um item aqui, ó Você pode transformar um item Aqui, até mesmo, ó Nossa, 50 mil Para mudar suas armas Caraca Mas não dá Muito dinheiro Por enquanto, não A gente vai mudar A gente vai... Deixa eu pegar um pouco de dinheiro A gente vai fazer isso com mais calma Porque agora não dá Bom, primeiro vamos voltar lá Eu ganhei transmog da arma E uma outra que não percebi o que era Mas tudo bem Vamos lá Temos que voltar aqui na catedral Lembra a gente pegou o Deca Ken? Olha lá Vá até a passagem do Leoric Vamos lá Beleza, estamos aqui, ó Passagem do Rei Leoric Estamos com duas arminhas Né? Deixa eu apertar É o A? É o A não É o T Peraí T... Não, Y Ó, estamos com duas armas Essa aqui vai jogar fora, tá? Vou arremessar no chão Porque depois você some Essa aqui, assim que você deslocar do jogo Isso aqui some Porque é aquela arma que começam jogando, né? Desde o comecinho da missão Posso tirar aqui, ó Beleza Vamos lá Abrir aqui, ó Rapaz Basta a catedral nível 2 Vamos lá Nível 2 Nível 2 a gente vai atrás do Rei Leoric E eu acho que Aquelas arminhas do aqui Só vai te matar, hein? Conta usando duas armas, ó Eu me sinto mais poderoso É, rapaz O poder Já tá ficando, já Opa Dabilidade Ó, que legal, gente Posso usar duas habilidades agora, tá vendo? Eu posso usar o salto Ó, que legal, ó Tá vendo? É, rapaz Não há disciplina suficiente É o seguinte, né? Vai gastar disciplina, né? Deixa eu só mostrar pra mim aqui, ó O salto mortal ficou aqui, ó O que a gente tem aqui, ó De habilidade? A gente tem agora aqui, ó Opa, deixa eu matar o bicho aqui, ó Eles não pausam pra gente, não Aqui, ó A gente tem o que agora? A gente vai usar duas habilidades Tanto no W quanto no B Talvez, se eu estiver jogando Estaria no 1, 2, 3, 4, tá? Eu pus aqui embaixo do teclado Porque, pra mim, o... Se eu deixar 1, 2, 3 Eu fico com minha mão quase em cima Da barra de espaço, tá? E aí o meu dedão Fica na barra de espaço, tá? Bom, vou apertar aqui de novo o Y Opa, desculpa Aqui é o A É o A O atalho é o A Ó, o que a gente tem aqui, ó Essa primária Me liberou, opa Me liberou mais esse Ó, que legal, ó A primária aqui, ó Me liberou isso aqui, ó Enreda Enreda até 4 inimigos No disparo Legal, gostei Isso aqui Isso aqui não mudou nada Por enquanto As steps eu vou deixar Tá? No level 12 No 9 Vai mudar alguma coisinha E aqui temos um Um outro salto Que é interessante pra pular Pra fugir Eu uso muito o salto aqui, ó No E Pra fugir, tá vendo? E também pra ir mais rápido Tá? A gente faz umas builds Depois de farm Que você usa muito isso aqui, tá vendo? Vamos ver que tem Aqui pra trás Aqui pra trás Sempre tem uma coisinha aqui Escondida Nada aqui Beleza Vou colocar uns livrinho Tô com velocidade Porque eu tenho aqui também, ó Aquele altar que eu peguei Tem mais 14 segundos Tá acabando, né? Pega o zip e os itens Lembra, gente? O jogo é de farm Você precisa prestar atenção Em pegar as coisas Porque assim Meu, antigamente Eu precisaria de um portal Pra abrir agora Agora tem isso aqui, ó Se eu clicar aqui, ó Eu vou voltar Eu volto pra cidade Quando eu quiser Isso é muito bom Eu sabia que tinha isso aqui Até que enfim Eles envolveram os jogadores, né? Porque quando acontece Encheu Você pega e volta, tá? E o jogo é assim Você cata todo em lixo Proteção, ó Que legal, ó Você recebe menos danos Dos ataques Em 2 minutos Tem um conjunto Isso aqui fica 10 minutos Mas aí Vocês vão perceber O fogão do tempo Tá? O que a gente vai acompanhando Vai se divertir Porque a gente vai Trocar ideia Sobre o jogo inteiro Ó Tem um balzinho aqui Ó Posso pular Ó Aqui eu tô fazendo o que? Aqui eu tô atirando Pra gerar Meu ódio E eu uso isso aqui O 2 pra fugir Ó Tá vendo? O salto serve pra poder fazer isso Tá vendo? Pra dar uma escapada Legal, né? Ó lá Vamos pegar aí Pega as minhas Opa Ó Vem um bicho mais forte aí Ó Estou com pouco ódio Ó Deixa o bicho mais parado Um pouquinho Tal, tal Agora eu vou pegar Tudo o lixo Eu aperto Ooooo Tá bom Por enquanto é igual Vamos lá Vou apertar o Y Que temos aqui Nossa Por enquanto é do ruim Mas é o lixo O lixo é bem-vindo Repulsão Isso aqui Isso que ele jogou pra mim É repulsão, tá? Isso Isso é chato Não agora Mas Mais pra frente Esse cara aqui Meu tirinho base Tá ruim Opa Tá bom Eu vou usar muito esse 2 agora Pra não gastar muita energia Vamos ver o que tem mais pra cá Eu passo o mouse Legal Ele é Olic Ele dropa uma coisa Tem a chance Tem a chance Tem a coroa Se eu dropar Ele vai aumentar A nossa XP Vamos poder usar ele Meu Tem muita coisa Calma Eles estão só no comecinho Do jogo Inocente Então tem os inimigos Ali embaixo Vamos falar sobre o mortário Pedeçal da escrita Pegaminho Do Vigerei eternamente A angústia Da última homenagem Ao meu soberano Ao colocarmos o reino Sua câmara Vulnerar Ele se tornou Um terrível demônio Esquerdo Horashi Meus cavaleus Foram perdidos Rapidamente Mas eu continuei Ali O que eu matei Ali foi um elite Ele dropa Ele explode O legal do salto Ele passa pelos inimigos E é mais rápido Também Vamos ver Como a gente dropa Aqui Aperta o Y A nova linha De nada Fica pra essa Só vai virar Vai virar recursos Lembrando Vocês vão ter que andar No andar 2 No segundo andar A gente vai Aqui ó Pula Eu já vou Um sentimento aqui Vocês não sobreviverão Não há ódio o suficiente Outra besta Uma besta Pegou uma besta Um Y Hum Essa aqui me dá 3 de dano Ah por enquanto Não tá sendo nada Muito Opa não é aqui não Vamos ter que voltar lá Ó já tem um grupinho aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? De repitação Opa O lá O legal desse salto A ideia nossa É atrar de longe E fugir Tá vendo? Por enquanto Não estamos batendo Tão forte na gente Ou pegamos aqui Uma braçadeira Ahn Essa aqui Não é Outra me dá resistência Outra me dá Vitalidade E ouro Quanto é importante ter ouro Opa Outra me dá Parte 5 E agora o vago Amaldiçoado pelo rei Que tanto amei O mal mastiga meus ossos Mas minha querida Tristran Correrá grande perigo Se eu não contiver A maldição Que me tortura Eu preciso entrar No labirinto E morrer sozinho Opa O cara Se matou Opa Já tinha Aqui uma parte Tudo que se vai Debaixo É uma Boa Aqui ó Ia dar a passagem O ideal É limpar o mapa todo Para você ver as histórias Vamos ver se a gente Mas A gente vai conseguir passar A gente vai ter que farmar também Então Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá Só tem outro de fontinho Barril Um pouco de dinheiro Ó Nosso gold está aqui Tá gente Ó Então com quase 10 mil Eu gastei um pouco de dinheiro Sem saber Naquela hora Mas tudo bem Ó Temos aqui mais um pouquinho De XP Pago de reflexão O legal é que dropa essa aqui Tá vendo Vamos matar Não tenho A ave magistros Ave registros Ave Onaftos Sua magia está enfraquecendo Estou livre Estou com pouco ódio De volta a minha missão Ah Esse nosso É quem que ele é Quem é você Quem é você Você saberá em breve Venha comigo Lhe darei uma boa recompensa Diga-me O que o trouxe A este lugar infernal Eu preciso matar O rei esqueleto Então Nossos objetivos São iguais Ele é o nosso seguidor E aí Vai me seguir? Olha lá Tá vendo aqui ó Guerreiro Deixa eu ver Guerreiro Ah Não posso Só vai Só vai Toca-deia comigo Então beleza Ele é o nosso guerreiro Aí ó Rapaz Está só o barraco Então peraí Vamos lá O legal dessa temporada Gente Que a gente pode equipar O nosso seguidor Vocês vão ter três seguidores Mas vocês vão ver depois Ah Você pode colocar armas nele Antigamente não era Não podia colocar armas Nosso seguidor Pegando aqui os Difuntinho Vamos lá Ah Nosso É o templário É um guerreiro Mas é o templário Ele é muito barato Vem muita história Legal Pela frente Os cientistas Me arrastaram Diante desse poço Brilhante O que criou isso? Saberei Em breve Esse aqui é ruim Esse aqui é ruim Esse aqui é ruim Tem esse aqui Tem esse aqui Para fugir Tem mais potinho Aqui ó Eu estou bem Então 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 Tá aí Nosso Templário Precisamos nos apressar Não deixem que ele recupere Exato Ah Tá Tá Ó Que legal Gente Eu tenho esquecido Isso aqui é a arma dele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se você procura o rei esqueleto Terá que passar por Jondar Não há razão para lutarmos sozinhos Seguinte Eu geralmente luto sozinho Mas abrirei uma exceção para um guerreiro como você Show O que a gente tem aqui agora O templário é o nosso seguidor Eu vou clicar em inverso aqui ó Opa desculpa Em inverso Eu clico nele Conversar Conversar Por enquanto Não posso equipar ele Será Não Acho que não pode Porque antigamente aqui É Tá Depois vocês vão ver que eu posso equipar ele Tá Eu sou o Cormac Um guerreiro da ordem dos templários Se você procura o rei esqueleto Terá que passar por Jondar Tá Jondar Não há razão para lutarmos sozinhos Eu geralmente luto sozinho Mas abrirei uma exceção para um guerreiro como você Vou me ajudar né Por enquanto eu não posso equipar nada nele Ele é forte viu Agora se a gente pode pôr itens nele Antes ele era inútil Né Opa Aqui Opa Melhorou minha arma Isso aqui gente Que caiu aqui Tá vendo as aljavas Você pode estar substituindo também Aqui Porque o que o aljava faz Ó Velocidade de ataque em 10% Reduz a recarga de possibilidades em 3 Só que é interessante Tá vendo Aí aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver qual que é mais forte Menos 4 Tá beleza Ó Às vezes é mais fácil Você tá com uma arminha Mesmo que seja uma Uma pequenininha Uma bestinha Porque o que acontece Quando eu tiver uma arma de duas mãos Como essa daqui ó Eu posso usar aqui E o aljava Tá vendo Que interessante É legal A besta é mais forte A besta é mais rápida Essas armas aqui ó Essas são mais lentas Mas elas tem um dano maior Tá Lembrando que sua arma Ela sempre usa suas magias E depois do dano Que você tem na sua arma Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Olha como isso funciona Aqui ó Ó 27.79 Tá Se eu colocar essa aqui Isso aqui ó Foi pra 27.39 É pouca diferença Eu vou continuar Essa aqui Que vai ser mais rápido Essa aqui me dá o que Essa me dá 1.10 Ataque por segundo Essa aqui Me dá 1.60 Tá vendo Só que me dá Mais disciplina 2.3 de dano Essa aqui Me dá 3.4 Por enquanto Não tá tanta diferença Mais pra frente A gente vai sentir isso Nas armas De uma mão E duas mãos Tá Vamos lá Vou curar aqui Agora Não é aqui Acho que não é aqui não Vamos lá Vamos matar Esse bicho aqui O importante É estar forte Viu Eu acho que O seguidor lá A gente tá Da conta Vamos lá Opa Ali o segundo andar Magia negra Nos bloqueia E aí Mas a vontade De um templário É maior Vai lá Vai lá Você é fortão Você guarda o tranco Opa Você foi um templário Jonda Olá Jonda Jonda Ajuda O culto é a minha irmandade Agora Os poderes Por favor Me perdoe Minha visão Foi elevoada Pela magia Do culto Morreu A traição Não pode ser perdoada Morreu Opa Já pegamos Opa Um item amarelo Aqui Obrigado Por sua ajuda Eu ajudarei Em sua caçada Ao rei esqueleto Tá Mas com uma condição Qual Se acharmos os tomos sagrados Da minha ordem Eles são meus Tudo bem Eu não preciso de livros Então vamos em frente Lutar contra o rei esqueleto Ah Olha lá O templário Quer assistir um de vocês? Sim Contra o que lutaremos hoje? O que a gente fez agora? Agora a gente liberou O templário E as magias dele Tá vendo? Olha que bacana A gente vai colocar itens nele Antigamente Gente Antes Eu não sei qual temporada Acho que na anterior Essa aqui é nova Você não tinha essa opção De colocar luva Bota Nele Então a gente pode fazer o que? A gente vai poder Deixar no templário ali Pode colocar Um machado Na mão dele Certo? Isso vai ajudar Pode colocar Uma braçadeira Pode colocar Uma botinha Antes não podia Colocar isso nele Uma luva Agora é o seguinte Tempa Isso aqui é meu Ah Isso aqui é meu E eu vou te dar isso aqui Você vai ficar Vou mostrar rápido Você sente medo Eu já senti medo Ele foi consumido Por meu ódio Temos o que aqui Cura 365 de vida Para você E para o templário Com a base Da força Do templário E aqui Provoca os inimigos Usa um raio Vamos criar Especial E ele é nosso seguidor Olha Estou com a roupinha amarela Já estou ficando melhor Vamos destruindo Pegando coisas Vamos pegando coisinha Aqui Porque daqui a pouquinho A gente vai pegar o templário E o gente vai pegar O Fernando O rei esqueleto Vamos lá Procure as criptas Vamos lá Olha Olha o de paz Lá Olha lá É Faz Poderia achar uma roupinha Para você melhor Porque essa roupinha sua Está meio do lado Vou achar um modelito Melhor para ti O que ele é tanque Opa Opa Já subiu aqui Tipo de passagem Já estamos já Que habilito aqui Vamos ver Que habilito aqui Para a gente Opa nova Aqui Legal O que a gente tem agora Agora tem uma passiva Que legal Olha lá Olha essa aqui Sempre que você usar O salto mortal Que é isso daqui Olha lá Pode dar O poder das sombras Curtindo a fumaça E salto Para trás Com disparo e hunting Você ganha 60% de velocidade De movimento Ou Inimigos atingidos Pelos seus feitiços Caso por ódio Caso por ódio Então esse aqui São desacelerados 80% Vamos usar esse aqui Por enquanto Beleza Porque esse aqui Quando eu bater Desacelerar o inimigo Legal Olha lá Vamos procurar aqui Mas O nosso templário Opa Liberou mais alguma coisa Para você aqui Ah Liberou outra coisa Para ele A gente gera 14 vidas Por segundo Para você e o templário Legal Os inimigos Que atingirem Ou são atingidos Pelo templário Ficam desacelerados Em 80% Durante 3.0 segundos Com base Na força do templário Vamos colocar aqui Legal Tá Meu Os seguidores São bons Nessa temporada Dá pra você fazer Muita coisa neles Ele vai bater Nos caras Deixar os caras Lento O de vida Acho que Vou até alterar Depois Pode mudar Aqui lá Porque lá No rei esqueleto Ai Turei Bem no meio Nossa Turei Mais um bicho Aqui É Como se pode Parece Não adianta muito Aqui Tudo vendo Pra não ficar Muito Bicho Perta Ó Tem Flávio Ah Pula Aqui Uma Faça velhinha Mas essa Deixa mais Pode Aqui Tire um Aqui Pra poder Gerar Poder Morreu Deixar uma Vestinha Na mão Vestinha Vestinha Vamos ver Se Rapaz Tá Beleza O que temos aqui Agora Temos Essa aqui 1.5 Olha a diferença Dessa Dessa Essa aqui Me dá Um ponto Ah Mas aqui É de duas Mãos Por enquanto Vou deixar Ainda Essa De uma Mão Tá Beleza Vamos fechar Aqui Ó Procure as Cryptas Vamo lá Reescrever Pra cá Não tem cara De ser Não tem Vário Nada Aqui Até hoje O vídeo Vai ficar um pouquinho Mais longo Gente Hoje Vai matar o rei Espeleta Né É Geralmente O vídeo Vai ter isso Daí Gente 40 minutos A 1 hora Tá Tem mais Mas é bom Pra quem nunca jogou Vai acompanhar Porque assim Hoje eu passei Jogo muito Isso aqui Sempre joguei Né O que eu estou jogando Na verdade Estou jogando aqui Hoje Só tem muita coisa Olha só A porta Ele deu Rapaz Brinca com ele Rapaz Sinta a minha ira Rapaz Cara é braço Cara é macho Vamos ver Tem alguma coisa Pra te dar Pra você Por enquanto Tem arma Tem parada Você não usa Nada disso Tem um bastão Aqui Mas Gente Tem uns itens bons Pra vir Cá Vocês vão ver Que vocês não conhecem Tem muita coisa Interessante Aqui Eu quero achar A parte Do começo Olha Que legal Puxo Aqui E quando A gente vai Com bastante Magia Aqui Vai fazer Rapidinho Isso aqui Tá Mais um Item branco Aqui É bom Você vai precisar Gente Sempre Itens branco Amarelo Vai por mim O moleque Você vai dar no comecinho Do jogo Não se acha Ah Depois eu pegar Um certo número Não preciso mais Vai precisar Não é pra cá Nem pra baixo Tem caras Mais pro meio Aqui Onde é bonita O horário Arrumar caras Isso aqui Vocês não Sobreviverão E eles vão pulando Ali Pra evitar Pra evitar O Ouro Deve Vamos ver Se não Pra cá Não é Nem pra cá Não Deixa eu ver Aqui O Temparo Tá interessante Essa temporada Aqui Ou mais um Livrinho Não é Livrinho Não Porque o livrinho Temparo Tá querendo tomar Os livrinho É O Teste Temparo Vamos ver Temos aqui Um pouquinho É Não é pra cá Não Mas Aproveitar Aqui Vamos apertar O bar de espaço Tá Pra cá Será Eu passei Batido Ali Temos um cinto Olha Meu cinto Melhor que o meu Clica em verso Eu troco Tá Você precisa de cinto Também Precisa Toma um cinto Só pra dizer Que eu não te dei nada Excelente Excelente Vamos pular Aqui Vai mais rápido Obrigado Obrigado Gente Gente Tem tanta build Eu tô pensando Aqui Nas builds É Tanto Que eu tenho que fazer Vamos lá Acho que cedo um próximo O meu braco Tá ali embaixo Vamos ver Vamos ver Se a gente Tem mais um inimigo Aqui Tipo um elite Não é Você vai bater Dois Deixa eu sentir Tudo cego Eu tô atacando Bem aqui Já tô com luz E tem azul Criatura monstruosa Você achou Tem um bomb Ali embaixo Outro bomb Aqui em cima Tá com o meu golpe Dinheirinha Temos o que a gente Pegou lá Opa Hum Tem plávio Nunca dei nada de bom Tô te dando pra você Uma Ah tá Desculpa gente Essa aqui Só eu posso usar Porque essa aqui É de caçador de demônio Essa aqui É normal Tá vendo Vou deixar pra ele Lá Porque eu não quero Que ele morra Não Obrigado Tá Melhor do que Esse farrapa Que eu dei pra ele Porque essa aqui Olha lá em cima Caçador de demônio Tá vendo Me dá mais destreza Mais um disciplina E a batemunos Conceita mais seis Experiência Opa Vou manter Tá Opa Desculpa Aqui O B Vou pular Aqui tem armário Vou pegar Aqui tem branco Vamos ver Eu tô achando Que era naquele canto Lá mesmo Eu vou matando e subindo em level Level 11 Que apareceu aqui Opa Já minhas boladeiras Tem mais alguma coisa interessante Nelas Vamos ver Que apareceu aqui Vamos ver Nas boladeiras Temos aqui Agora Temos aqui Dispara uma boladeira Explosiva Que se enrosca No alvo Depois de um segundo A boladeira explode Causando dano ígneo Equivalente a 160% Do dano da arma Ao alvo E mais dano ígneo Equivalente a 110% Do dano Em todos os alvos No raio de 14 metros Interessante Vamos pôr isso aqui É uma boladeira explosiva Não é aqui Não tem que voltar Que coisa beleza Beleza Vamos voltar aqui E ele gasta muita energia Isso aqui Ó Que legal Agarra e explode É Mas tem aqui A parte de cima também Vamos ver se não tem Alguma coisa aqui Aqui provavelmente Outra parte da Nada Legal né Legal né Esse tiro aqui Interessante esse tirinho Eu tô achando Eu tô achando Que Tá Tempo por aca Mas Acho que ela inverte aqui Descendo mais nesse meio Vamos lá Vamos ver o que temos aqui Partiremos essas feras em pedaços É Rapaz É com você Ó Ó Aí Opa Tô Tô Apanhando Ai Vai 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 Agora ganhou os três Vai pra lá O bom que eu tô com o regen de vida Bem alto né Pegar Aqui Peguei aqui uma O que temos aqui Pra baixo Ó Isso que é legal Dando em área Olha o gordinho Se você ficar aqui Nessa explosão Agora não dá Tão dano Gente Mas Mais pra frente E vem um bônus de abate Quando eu mato em sequência Entendeu ali Ó Massacre Vingativo Me dá 1.5 A mais de Bônus Ó Que legal Quando eu batendo Esse bicho Ó Que legal Que legal Sim Muito bicho Ele explode bastante Ó Olha É Vou pular aqui Ó Ó Ó Legal né Pode ter o dano em área Ó Legal Tá bem Vocês Avaliou Deixa eu assistir Aqui Ó Até que enfim Depois de muito Do rolê Que te deu aqui Ó Lá Estamos chegando perto Do reesqueleto Rapaz É Quase perto Do reesqueleto Isso que tá aumentando Bastante o número De caveirinha Né Ó Lá Crypto Do Crypto As Crypto Reais É Rapaz Chegamos Já na parte De matar Você Já tá Liberar Aqui Ó Quisos reais Beleza Vamos ver se tem algum andar Aqui né Na verdade não tem nenhum andar Né Só aqui mesmo Descubriu aqui Pegamos Ó Que legal gente Ó Que legal Essa parte aqui Ó Espada Espada De Leoric Ó Fique longe Dele Cabe a mim Carregar Este fardo Que a morte Lhe traga A paz Da sanidade Leoric Traidores Mesmo na morte O exército De capturas Obedecerá Ao rei Mesmo Que vocês Não façam Que foi o que aconteceu Que foi o que aconteceu Né Foi uma Tive uma Lembrança Né Então Mataram O rei Esqueleto Então O bicho Tá meio Bravo Você acha Que não Não façam Não façam Uma parte dele Você ouça Trazer o calor Da vida Ao meu Sefulcro Nós o destruiremos Filho do inferno Aqui é o seguinte Vou destruir esses filatos Aqui ó Esquecendo isso Esse filato É uma parada de borrar E não tomo Vou matar ele ainda Não tá gente Porque é só uma parte Da passagem Lá Vamos lá Estamos chegando aí Reli Esqueleto Vamos com essa bunda Pra cá Agora Acabamos de chegar em Tristram E admito Estou decepcionado Este lugar É um fim de mundo Ocupado por camponeses E um monastério Caindo aos pedaços Não é lugar Para o rei de Kanduras Eu não consigo imaginar Por que Lázaros Insistiu tanto Em trazer a capital Para cá E mais um peitoral Opa Melhor ainda Esse peitoral aqui Me dá o que? Mais dano Certo Eu tô bem aqui Você tem alguma coisa aqui? Eu vou fazer assim Gente Eu vou pegar agora Vou voltar lá Eu vou voltar na cidade Guardar esses itens Depois eu destruí Também vou pegar O portal Aqui Aqui A gente vai enfeitar o rei de Kanduras Aqui Eu vou voltar pra cidade Eu vou voltar pra cidade E agora vou matar o primeiro O primeiro nosso boss Que é o rei de Kanduras As forças que se erguem contra nós São mais fortes do que imaginamos E vamos vir aqui Reciclar Clique E vou clicar Excluindo Mas eu ainda não descobriu Não descobriu Por que não deve haver um? Vamos logo O que acontece? Isso aqui que eu fiz Os itens são fracos Tá vendo? Peças recicladas Porca Matar o rei esceleto Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até o bambu Vamos lá Você foi derrotado No instante Em que se entregou A loucura Vamos lá O que a gente tem que fazer agora aqui Deixa eu só relembrar aqui Seguinte gente Aqui é o rei esqueleto Tá vendo? Ele tá aqui Ele tem pedaço dele no chão Tá vendo? Ele tá aqui A gente vai fazer o que? A gente vai colocar a coroa nele Tá vendo? E ele vai aparecer Olha lá Coloca uma coroa Mate o rei esqueleto Olha Voltou Olha lá Agora é apertar o Z E fica longe dele Olha lá Aqui eu vou ter um tempo É esperto Ah Onde é onde você vai matar ele? Fica longe dele Olha só o que eu vou tirar Ele tem um derrotado Ele tem esse dano ali Olha só o que eu vou tirar Olha só o que eu vou tirar Ah Ah Você vai ser surpresa Eu tô bem forte Ele tem um blink né gente Calma Olha só o que eu vou tirar Ele tá bem fraquinho Eu tô bem forte Opa Vou apertar o Able Vamos lá Agora vamos lá Vincou Tirei salto mortal Olha lá Ele morreu Morreu Olha que legal gente Olha que interessante esse jogo Olha Primeiro item lendário Que a gente recebeu Primeiro Tá vendo Tá aqui Esse eu drop nele Tá vendo Todo item lendário Vai cair uma estrelinha no mapa Tá vendo Peguei e sumiu Com certeza é a coroa dele Porque tá aqui Olha lá Pra você identificar Deixa eu clicar em inverso Ah Ele pode clicar em inverso Clica em inverso Vai identificar aqui Olha lá Olha que interessante Aumenta Olha que interessante gente Peça bem atenção nessa parte Eu vou usar isso aqui Porque é o seguinte Olha lá Aumenta em 100% o efeito De qualquer gema Engastada nesse item Esse efeito não vale Para gemas lendárias Tem uma gema vermelha Que a gente vai ver no futuro Eu vou pôr aqui E isso vai aumentar O meu XP aqui embaixo Tá Antes de ir embora Vamos ver o que a gente pegou De item dele aqui Tá Olha temos aqui Opa Já uma arma Um pouco melhor Olha que interessante Já uma Bombreira Melhor E Vou ter que trocar Vou ter que trocar É 33% Muito mais forte Beleza Tá E vamos aqui embaixo Um pouquinho Só pra tirar uma dúvida Não lembro que tinha aqui não Olha lá Fale com o estranho na câmera Ah Vamos lá Finalmente A cratera Vamos lá Cratera Caiu uma estrela Tem uma estrela Tem um cara aqui Uma pessoa Tem alguma coisa aqui Eu estranho Vou pôr aqui Pra gente ver Não sei se vai ficar muito longe Aqui Então foi você que caiu e despertou o caos De alguma forma eu sei que você não é mal Eu sou Eu era Lembro-me de cair Você se lembra de quem você é Não sou Senhor Acho É Acho que Vim para dar um aviso As trevas As trevas Estão chegando Eu tenho que Não me lembro Talvez De a cara de quem Vossa ajudar Venha comigo Vamos lá Fale com o estranho Retorna a nova Tristan Beleza Vamos retornar lá Ele tem algum portal Aqui O bicho tá só o bagaço Da laranja Vamos lá filha Vai lá Filha aqui Vai na frente lá Que eu consigo Ajudar você depois lá Beleza Vamos voltar pra Tristan E vamos pegar o Z aqui Pra deixar um zoom Que é divertido E estamos aqui O Stan está aqui Está bem arrumadinho Já o cara Está aqui Ele também Vamos lá Deca Eu o encontrei No centro da cratera Homem algum Poderia sobreviver a isso Quem é você O que é você Acho que sou Um guerreiro Trago notícias graves Mas não consigo me lembrar Sua mensagem Pode ser a nossa salvação Da ruína em Minera Pronto Pronto gente Continuar aqui Olha lá Míssel comprida Projétil sangrento Ganhei uma arma aqui Amarelinha Legal hein Nossa 8% Bem melhor Mas é armário em duas mãos Com certeza eu vou usar Beleza Temos aqui Temos aqui Deixa eu falar de novo Na sua memória Os caprinos Estão enlouquecidos Os caprinos Então eu matarei todos eles E trarei a espada De volta Beleza gente Como é que tem um extremo Para falar Memórias perdidas Não se lembrou de mais nada Só de clarões E algo parecido com dor Como você se sente Sinto-me sufocado pelo vazio A frustração é constante Acalme-se Você recuperará a espada em breve Tá Deca quem Ah Os Horadrim Os Horadrim Eram um grupo de poderosos magos Reunidos Pelo arcanjo Tirael Para derrotar os três males supremos Diablo Nefisto E Baal Eles se devotaram de corpo e alma A destruição dos lords demônios E deixaram para trás Tomos E ensinamentos valiosos Como você se tornou O último dos Horadrim O líder dos Horadrim Gerard Cain Era meu ancestral Quando os Horadrim morreram Os tomos ficaram na minha família Eu adorava as histórias dos Horadrim Quando criança Mas só quando voltei a elas Já adulto Percebi que elas escondiam Verdades profundas É rapaz Uma longa história hein gente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para finalizar o vídeo aqui E o arcanjo Tirael Ah Tirael É o anjo da justiça Ele ajuda a humanidade Às gerações Mas não pode agir Diretamente sobre nós Há muito O paraíso celestial E o inferno ardente Fizeram um pacto Decorrente da guerra do pecado Que os proibia de interferir No nosso mundo Os demônios quebraram o pacto Por que Tirael não fez nada? O conselho Andris Formado pelos anjos Que governam o paraíso Quase destruiu nosso mundo Para impedir que os demônios O corrompessem Se Tirael se envolvesse diretamente O conselho descobriria O ardil dos demônios E nós estaríamos em grande perigo Ah Legal isso né gente Bom Vamos finalizar por aqui hoje Então Essa aqui foi nossa Nossa campanhãzinha aqui Para matar o Rei Leoric Rei louco E com isso a gente tem o que? A gente fizemos aqui A brilhante de umas boas partes Do mapa E também Estamos agora com a coroa A primeira coroa lendária Nossa Olha que interessante Equipado Coroa Leoric Beleza? A coroa do rei negro A mácula da sua loucura Emana Emana do metal Agarrando-se De qualquer joia Que fique próxima De mais É ré gente Falou gente Deixa o like no vídeo E até mais Essa aqui foi nossa Terceira parte A história do Diablo Diablo 3 Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Até amanhã Tchau Lembrando Dez da noite Todo dia Dez da noite Temos aqui Mais histórias Do Diabrinho Então tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau